No dia 18 de abril de 1902, nascia um dos maiores rabinos e líderes religiosos da atualidade, o Hebe de Lubavitch. Acompanhe agora uma homenagem e conheça um pouco mais da vida do Hebe. Menahem Mendel Schnirson era filho de Hannah Schnirson e do rabino Levi Yitzhak Schnirson, cabalista e rabino-chefe numa pequena cidade na Ucrânia. Na educação do jovem, toda a ênfase era dada ao estudo das escrituras sagradas. Entretanto, seu pai consentiu que Menahem também aprendesse ciência, matemática e idiomas. Aprendeu inglês, italiano, francês, latim, além do índice familiar. No dia do seu bar mitzvah, já era considerado um prodígio por seus conhecimentos sobre Talmud e suas opiniões eram muitas vezes levadas em consideração por rabinos muito mais velhos. Durante a adolescência, correspondeu-se com as maiores autoridades judaicas da época. Em 1923, Menahem Mendel encontrou-se pela primeira vez com o Hebe Yosef Itzhak Schnirson, na época, chefe do movimento racídico Rabad Lubavitch. Hebe Yosef liderava a luta para manter vivo o judaísmo na recém-criada União Soviética, enfrentando as perseguições do governo comunista. Escolas, sinagogas e todas as instituições religiosas haviam sido fechadas. Líderes judaicos eram aprisionados, exilados ou executados. Em dezembro de 1929, Menahem casou-se com a segunda filha de Hebe Yosef, em Varsóvia. O casal mudou-se em seguida para Berlim, onde Menahem ingressou na universidade para estudar matemática e filosofia. Mas em 1933, com a ascensão do nazismo, o casal mudou-se para Paris, onde continuou seus estudos na Faculdade de Engenharia da Sorbonne até 1938. Como milhões de judeus, Menahem mendem perdeu parte de sua família no holocausto. Seu irmão mais novo, Dov Ber, sua avó e muitos outros familiares. Quando o Hebe anterior faleceu, em 1950, os sobreviventes do movimento Lubavitch de todo o mundo se voltaram imediatamente para seu gerro. Os racidimos solicitaram que ele aceitasse a liderança. Menahem recusou repetidas vezes, alegando que se conhecia bem demais para imaginar que servisse para o cargo. Quando uma delegação de racidimo foi com uma petição, aceitando-o como seu Hebe, ele colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Por favor, me deixem, suplicou. Isso nada tem a ver comigo. Após um ano de episódios como esse, finalmente aceitou o cargo. Assim mesmo, havia uma condição. Eu ajudarei, anunciou o Hebe, mas cada um de vocês terá de cumprir a sua própria missão. Não esperem ficar pendurados nas franjas do meu talito. Em seu primeiro discurso como líder do movimento, afirmou Os três amores de nosso povo, o amor a Deus, o amor pela Torá e o amor pelo nosso semelhante são, na realidade, um único e mesmo amor. Com esta afirmação, visava disseminar o judaísmo e abraçar em seu seio todo e qualquer judeu, não importando de onde viesse ou que tipo de ideia tivesse. Ensinava que vivemos em um mundo onde as ações são de extrema importância. Por isso, rejeitava o isolamento religioso. O segundo canal do movimento é o Sr. O O 9º está em um dos do movimento. O segundo lugar do movimento é o suficiente. A Pedreira, a Tibo, a Travira e a Travira, a Travira, a Travira e a Travira, a Travira e a Travira. e o que eu queria? Eu estava com esse meu alívio, mas eu não gostei de um alívio que o Pelo de Pulas, mas então a gente diz que a gente está no qual a Dugma de Montes. Ele mostra um alívio que eu tenho um exemplo, que eu não sei o que está acontecendo, e eu não sei o que eu conheço. E isso para mim, tem uma coisa que eu conheço, O Hebe se caracterizou por suas campanhas de caridade e de estímulo à prática das mitzvot. Ao longo de mais de 50 anos, à frente do movimento Rabá do Lubavitch, o Hebe tornou-se uma das figuras judaicas mais célebres do século XX. Em 1953, o Hebe fundou a organização feminista Lubavitch. Acreditava que as mulheres não podiam ser mais impedidas de estudar a Torá em seus níveis mais elevados. Em sua visão, elas podiam estudar mesmo os seus aspectos mais místicos, insistindo que o papel das mulheres era igual e, em muitos casos, mais importante do que o dos homens. Em 1992, aos 92 anos, o Hebe sofreu um derrame e faleceu dois anos depois. Seus ensinamentos continuam cada vez mais fortes e seu legado para sempre. Música Música